E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está filmando aqui na Praia das Trincheiras, eu sou o Adilson e a gente vai mostrar um pouco das maravilhas que tem aqui para vocês gente, eu peço para que vocês assistam esse vídeo até o fim, já peço desde já aquele like gente, dá aquele like lá para dar uma força para o canal, compartilhe esse vídeo com amigos de vocês, parentes, enfim, dá aquela força lá para nós. Vamos filmar ali o pessoalzinho dando os mergulhos ali e um pouco das maravilhas que tem aqui para esse lado sul aqui de Ilha Comprida gente. Essas trincheiras ficam aqui para o lado sul, próximo de Canané gente. Se vocês quiserem vir aqui pessoal, o que vocês fazem? O caminho é esse, eu vou falar para vocês, vocês vão vir pela estrada de Pedrinhas, aí terminando a estrada de Pedrinhas, aí vocês vão ter que vir pela praia, porque não tem como vir sem ser pela praia, por causa que a estrada vem até Pedrinhas só. Aí depois acaba a estrada, aí tem que vir pela praia, mas se vocês não quiser pegar a estrada toda de Pedrinhas, aí vocês podem pegar logo no início lá, passando a ponte, vocês já pegam uma entrada que tem lá e caem pela areia, aí vocês vêm pela areia que é muito mais rápido, né? Vocês não vão se arrepender, só que vocês tem que estar olhando a tábua de maré, tá pessoal? Por causa que a maré ela sobe de uma hora para a outra, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente saiu de casa era 5 e meia da manhã, aí chegamos aqui mais ou menos umas 9 horas, 9 horas não, pera aí deixa eu ver aqui gente. Minto pessoal, a gente chegou aqui 7 e meia, desculpa aí, eu errei na hora, a gente chegou aqui 7 e meia. Isso porque ninguém sabia vir, então demorou um pouco por causa disso, mas para quem já sabe vir, vai ser muito mais rápido. E toda essa galerinha que está aqui pessoal, veio com a gente, veio com 3 carros, está ali a Sueli, com a família de seguidores, que são lá de Jumirim, gente. Eles vieram aqui na praia de Vila Comprida. Opa! E eles vão embora hoje. Incrível essas rochas, gente, olha, é de fora a fora. Como que formou essas rochas aqui, só deu um sábio. Porque tudo isso aqui é areia. Vou mostrar mais um pouco para vocês aqui. Um barco lá longe. Olha, gente, a maré subiu aqui, olha. Vem até aqui, mais ou menos. E agora, no decorrer das horas, ela baixou. Aqui. Que bonito isso aqui. E a Sueli está vindo aí, pessoal, com a cara da riqueza. Olha a areia. Nossa, está muito quente, né? Está quente. Esqueceu de trazer guarda-sol, né? Foi, o sol está... Nossa, dá para ficar naquelas beirinhas ali, olha. É, ali no cantinho. Está para o tesoro, né? Exatamente. Vamos mostrar um pouco ali para eles? É, umas rochas, mas se você aperta, tem hora que ela quer desfazer, né? É, porque aqui, é que nem eu disse, aqui não tem terra, né? Só areia. Como é que formou essas rochas assim? Elas é mole. E é fundo isso, não é? É fundo. Uns três, quatro, se dá, já está fundo. É fundo. Eu curto um certo da hora do mar, mas eu prefiro aquela lagoa. É. Ah, eu só me vejo aquela lagoa. Apesar que aqui não tem onda. É. É que é fundo, né? É. Mas é, não tem onda, se torna como se fosse uma lagoa, né? É muito fundo. Fundo demais. E a turma está acertando, não, menininha? E agora eu vou mostrar de pertinho a família em peso aí, ó. Eles não perdoam, não, gente. Olha o tamanho desse siri. Olha o tamanho do siri. Eu não mostrei, gente, porque correu. Mas se mentir nenhuma, deve ter mais ou menos uns dois quilos. Olha, gente, quanto golfinho aqui dentro d'água. De todas as espécies aí. Dá uma olhada para vocês verem. Tem golfinho dentro d'água, tem golfinho fora d'água. Está gostosa, né? É muito fundo aí? Cuidado. Olha, rapaz, então quase nada, pessoal. Dá uma olhada para vocês verem. Quase nada, já não dá pé ali, ó. Só que a água é calma, gostosa. É gostosa, é isso que eu falei, não é uma água cansativa, né? É uma água bem calma. O siri? Nossa, era enorme o siri que estava ali. Mas enorme mesmo. Já dava um almoço? Não. Ô, era grande. Era enorme o siri que estava lá. O siri daqui parece que é diferente do Boquerão. E as lanchas, como e solta aqui, gente, ó. Tem embarcação para todo lado aí, ó. É do outro lado a Ilha do Cardoso? É, é da Ilha do Cardoso. Ali? É, está atravessando. Gente, disse que ali é a Ilha do Cardoso. Mas daqui a ali eu consigo ir nadando de boa. Não preciso nem pagar para ir de lancha. É, tem que ir de lancha. Rapaz! É ali. Você vai ali na frente ali e pega lanche. Só ir na frente ali e pega lanche. Gente, eu estou de frente com a Ilha do Cardoso e não sabia. Que maravilha! Gente, o golfinho apareceu. Ele dá aquela subidinha rápida. Ou já mergulha de novo. Apareceu. Só que você tem que vir mais para cá, golfinho. Senão como é que eu vou mostrar a você? Olha o pessoal. Está vendo aquela embarcação lá? Eles estão indo lá para a Ilha do Cardoso. Estava R$ 50,00 por pessoa. E a Ilha do Cardoso está logo ali, né? Mas eu falo assim logo ali porque a gente está aqui. Nas trincheiras. Mas ele pega lá em Cananéia. Pega em Cananéia e leva vocês lá do outro lado. Olha o tanto de gente. Dá uma olhada para vocês verem aí se isso é bom ou não é. Olha o barquinho vai com o motor desligado. Só vai com o balanço da água. Nós só corremos da água. Dá uma olhada para vocês verem. A correnteza aqui está forte, gente. Dá uma olhada lá. Aí eles desligam o motor para a pessoa tirar foto dos golfinhos. Mas os golfinhos hoje está todo mundo tímido. Eles não querem que tire a foto não. Eu vou tentar ver se eu consigo filmar mais um pouco ali para vocês. Mas está difícil de ver eles, viu? Eles estão bem tímidos. Pessoal, eu vou tentar filmar ele aqui para vocês. Parece que a população ali chamou a atenção dele. Está bem aqui. Olha lá. Ele é imprevisível. Ele desce e aí você não sabe onde ele vai levantar. Está vendo? Aí para quem está lá no barquinho é mais fácil para estar mostrando. Porque ele fica mais lá para o fundo. Olha lá onde ele está indo lá. E esse pessoal vai lá onde eu falei para vocês. Lá para a Ilha do Cardoso. Vai dando para lá agora. Parece que ele não quer que eu filme eles. É só eu chegar e eles correm. A correnteza aqui é forte. Vai na hora que vocês verem. Está bem aqui no rasinho, gente. Fica de olho aí. Não tira o olho da telinha. Vocês vão ver. Olha ali, gente. Ele foi lá perto do barquinho, gente. Eles deixam filmar, mas é muito pouco. Não era para eles serem assustados assim. Porque eles estão acostumados a ver bastante gente. Olha, eles fazem umas gracinhas. Está vendo? Está tão pertinho aqui, gente. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Olha. Olha. Pessoal, fiquei um pouco quieto por causa que parece que eles assustam quando começam a conversar, eu senti isso. Ah, esse pessoal vai lá para a Ilha do Cardoso, olha lá, a Ilha do Cardoso já foi lá. E é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha lá para dar uma posta para o canal, e quem não assistiu esse vídeo vai ficar? Põe no dedinho, fui! Põe no dedinho, fui! Põe no dedinho, fui! Se inscreva no canal 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 E aí E aí